E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca, meus amigos. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódiozinho, se pá, o último pelo menos aqui da questão de modo história de Budokai 3, galera. É isso aí mesmo, vamos estar zerando com a reencarnação no Majin Buu, mais conhecido como Ubi, né? E ele é o último personagem, cara, é o último que falta pra zerar, tá bom? Obviamente eu vou estar trazendo mais vídeos de Budokai 3, tenho várias ideias, vários planejamentos de vários outros vídeos, tá? Inclusive de tutorial de combo, outros modos de jogo aqui do Budokai 3, mas em questão de modo história a gente vai estar completando agora com o último personagem, né? Tá lá, já zeramos com o Broly, Goku, todos os Gohan, Vegeta, Kuririn, Piccolo, Tenshinhan, Yante. E só falta ele, é só ele que falta, meus amigos. Então bora lá, o Ubi ele é bem apelão, tá? Ele, tipo assim, ele tem uma hurtbox ridícula, porque ele é baixinho, ele é pequeno, né? O Ubi desse jogo aqui, ele é bem criancinha, não é o Ubi que a gente tá acostumado a ver. Lá não tem Caxi 3, por exemplo, porque ele já tá grande, que é do GT. Então aqui ele é criança, ele é baixinho, tem uma hurtbox pequena, vários personagens não conseguem combar nele, tá? O especial do frente bolinha dele é ridículo de apelão, é muito bom o especial do frente bolinha dele, tá? E ele tem uma excelente regeneração de Ki, galera. Eu vou pular isso aqui, porque é foda-se, né, mano? Já liberamos aqui o frente bolinha dele. Agora eu tenho que ir lá na corporação Cápsula, que é lá que eu acho que tá o Radar do Dragão, né? Espero que esteja aqui, né? Se não tiver, eu tô vudido. Ai, não. Ai, não. Não tá. Galera, é o seguinte, vou fazer um corte do vídeo aqui agora. E vou correr atrás do Radar do Dragão e das esferas logo, tá bom? Pra gente garantir isso daí e ficar despreocupado o restante do episódio. Eu já volto. Então vamos lá, galera. Eu já peguei aqui as sete esferas do dragão. Até que eu procurei bastante o especial do Traz Bolinha aqui do Ubi, mas putz... Veio o especial do Bull Gordo, veio o especial do Kid Bull, veio o especial do Super Bull. E nada do menino aqui recebeu alguma coisa. Então, velho, minha paciência acabou. E eu acabei vindo aqui pro evento da... Pra gente prosseguir na história, né? Vamos lá. Já tá o Goku aqui. Infelizmente, os caras botaram o Goku com o traje errado, né, velho? Tem o Goku com o traje certo aqui no jogo, tá ligado? No jogo já tem a skin correta, mas esse cara não botou. Foda? Foda, mas tá bom. É isso aí. Vamos lá. Só apelar aqui. Eu esqueci de botar também a bosta dos outros negócios, né, velho? Acho que dá pra ganhar de uma boa. Esqueci de botar as minhas cápsulas apelonas. Mas como o bonequinho aqui também é bem apelãozinho... Sítio essa, né? Maravilha! Consegui jogar ele pra fora. É, assim, a gente otimiza o tempo aqui do vídeo, né? Agora, eu não vou vacilar, né? Vamos equipar a bosta das outras cápsulas lá, né? Pra gente começar a apelar, né? Apelar é bom demais. Eu adoro apelar. Vou botar só dois no HP. O resto é tudo um ataque, mano. Quero isso aí. Bora botar no cu dessa CPU, porque eu já tô com raiva hoje, mano. Já tô puto! Bora! Eita, cara. O que é isso aí? É o meu especial do Trás-Bolinha? Tô louco pra conseguir ele. Ah, bora. Ah, dá um tempo, mano. Não quero essa bosta, não. Vamos botar aqui... Tartachéu, isso aqui... Isso daqui... Isso daqui. Mano, acho que eu vou tentar procurar o meu Trás-Bolinha de novo. Eu vou fazer um corte no vídeo e já volto. Oh, é você! O garoto do Kakarot trouxe-me junto, certo? Kakarot? Eu acho que ele quer dizer Goku. Bem, sim, isso é certo. Tudo bem, então. Você vai procurar agora. Eu quero ver se você é realmente tudo que o Kakarot diz que você é. Bem, eu não sei, senhor. O Goku não me deu permissão de lutar. Procurando aqui a técnica do Trás-Bolinha, velho. O ponto vermelho estava lá na cidade satã. Que é pra enfrentar o Bu Gordo. Vem esse intrometido calvo do Vegeta querendo briga com nós, mano. Então bora. Bora dar uma surra nesse arrombado. Se fodeu. Não conseguiu usar. Ele tentou usar algum item ali. Mas ele se fodeu. Não dá para conseguir usar nada, porque eu sou apelão. Nossa, velho. Perfect no Very Hard, mano. Que lixo, mano. Mano, agora eu não estou lembrado. Se no início desse vídeo. Se eu fui lá no modo opções mostrar que está no Very Hard. Mas é aquilo que eu já falei para vocês, mano. Vocês veem aí pelo XP, né? Com aquela derrota lá que eu tive em cima do Goku lá. Pô, eu pei 10 níveis de uma vezada só. Não tem como fazer isso jogando em outra dificuldade. Se não for no Very Hard. Tá, derrotamos o Vegeta e liberamos o quê? Ah, só que bosta. Ah, que se dane, galera. Vamos enfrentar aqui a nossa contraparte, o Bu Gordo. Tá louco, velho. Estou procurando pra caramba ali o Traibolinha, mas eu não acho. Com licença, o senhor... É o senhor Bu? Goku me enviou para treinar com você, ok? Quem é você? Quem é você? Bu, achou você engraçado. O bagulho assim, ah, foda-se. O Ki não retorna automaticamente. Olhe bem a barra de Ki. Estou olhando. Estou olhando também a barra de vida dele descer. Estou adorando. Que visão linda. Se fode aí. Se fode aí. Se fode aí. Ei, caralho. Meu Ki é maior do que o seu, meu parceiro. Ih, caralho. Ai, me pegou. Ai, não. Ai, é GG. Mano, carrega esse Ki aí, pelo amor de Deus. Ah, ele me pegou nos combas aqui. Socorro. Chuta ele. Maravilha. Derrotamos o Bu Gordo. Eu acho que agora a gente vai voltar a lutar contra o Goku de novo, né? Aquela luta contra o Vegeta foi uma luta extra. Não é obrigatório fazer ela. E eu acho que, no mais, eu acho que é só isso mesmo, velho. Ele é muito forte. Mas, por alguma razão, eu senti como eu o conheço já. Por quê? Ele é muito forte, mas por alguma razão, eu sinto como se já o conhecesse. Por quê? Você vai entender um dia. Mas, por agora, continue treinando. Você entenderá um dia. Pois, por enquanto, continue treinando. Por enquanto, continue treinando. Maravilha. Legal. Bacana. Tá. Cara, como esse ponto vermelho tá lá nas ilhas, eu acho que já é a luta final que vai ser contra o Goku de novo. Só que, dessa vez, o Goku vai apelar pra um caralho. Mano, quer saber? Eu vou direto pra lá, velho. Bora. Bora, me dê. Eu acho que vai ser o Goku, velho. Não teve nem diálogo. Direto pra porrada. UB, você fez muito bem. Você se tornou um grande lutador. Você se tornou um grande lutador. Certo. Eu não vou me conter. O bagulho é assim. Tradução livres ao pé da letra você só encontra no canal Gamer Carioca, meus amigos. Eu acho que esse Goku vai até o Super Saiyan 4, hein? Vamos ver? Tô curioso pra ver. Vai, se transforma aí, Goku. Isso. Brilha. Brilha. Vai. Tá aí fase 3. Fase 4. Fase 4. Fase 4. Fase 4. Vai. Vai. Confio que você consiga. Isso. É, mano. Ele vai pra fase 4. Minhas dúvidas foram sanadas. Cara, eu acho que zerando com o Broly também tem como enfrentar o Goku, que vai pra Super Saiyan 4, só que é no New Game Plus do Broly, tá? E com o Vegeta também, cara. Pra liberar o Gogeta Super Saiyan 4, a cápsula do Gogeta Super Saiyan 4 do Vegeta, sem comprar ela, você tem que enfrentar o Goku Super Saiyan 4 também. Você também libera a transformação do Super Saiyan 4 do Vegeta, né? São 3 personagens que enfrentam o Goku Super Saiyan 4 no modo história aqui, né? Olha quanto XP, velho. 35k. Sem dúvida, essa foi a última luta. É, pouquíssimas lutas, né? Foram 3 lutas ali de pontinho vermelho e uma luta extra contra o Vegeta. Goku, obrigado por tudo. Eu perdi. Eu perdi. Ai, ai, que lindo, que fofo. Eu perdi, mas encontrei um amigo de competição, um rival, um bagulho assim, foda-se. Ai, meu Deus! Zeramos, meus amigos! Zerado, cara. E vamos pegar nas bolas do Shenlong, né? Como sempre, todos os episódios a gente faz. Foramondis! Bora lá, me dá o Breaktouf. Aí, pra que procurar o especial do Trazbolinha ali no mapa? Se a gente simplesmente pode pegar o Breaktouf aqui e usar ele, foda-se. Claro, né? Também se tu quiser pegar o 100% do jogo, aí tu tem que ir lá correr atrás de pegar o... Então, comprar uma roja, né? Mas é isso aí, rapaziada. Se espalha. Uuuu! Isso! Que lindo! Beautiful! Tchau, vovó Aranai. Tô de saco cheio de ver você. Toda vez que você vem nos fins dos meus episódios aqui e querer mostrar essas bolas aí pra nós. Pegamos o troféuzinho de bronze ali. Ó, Budokai 3 Dragon Arena. Liberamos o modo extra, que inclusive eu pretendo trazer vídeos aqui pro canal também nesse modo extra. E agora a gente também pode ver esse wallpaper incrível aí, mostrando todos os personagens do jogo. Isso daqui era bem legal, porque você conseguia ver os personagens que você já tinha liberado e os que você não tinha liberado ainda, né? Bacana! Daoras! Dragon Arena. É, eu não preciso nem falar que você só libera o modo Dragon Arena quando você zera com todos os personagens, né? Isso é meio óbvio, né? Acho que todo mundo já sabe. Mas então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu espero que eu tenha entretido você, tá bom? Deixa o like aí no vídeo pra ajudar. Se inscreve no canal. Preenche esse sininho. Pelo amor de Deus! Faça isso pra ajudar-me, meu amigo. Tá bom? E até o próximo vídeo, cara. Valeu, tchau, fui! E aí, tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti